Tu não curte o jogo do arte? Pô, cara, eu não acho ele bom não, velho. Mas eu não acho não, eu acho que, tipo assim, não acho ele ruim o jogador não, tá ligado? Mas eu acho que o jeito que ele joga é um jeito que fere muito o time, tá ligado? Muito o time, eu já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que já passaram pelo time, tipo assim... Ah, mas é que, tipo assim, se você acha que você precisa de informação em 10 segundos de round, morrendo e achando que, pô, essa informação vai fazer você ganhar um round, Pô, mano, é você não, sei lá, não fazer muita questão de... Não é fazer questão, acho que você não entender muito o jogo em si, tá ligado? Você não precisa pegar informação em 10 segundos de round, pô. Só que sem sacanagem, sem sacanagem, isso é uma opinião minha, tá ligado? Não só minha, né? Com outros jogadores também, que a gente já conversou e tudo. Porque eu acho que, tipo assim, hypam muito essa parte de cachorrada, mas na real não é cachorrada, é burrice mesmo, tá ligado? A palavra certa é burrice, não é cachorrada. Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Podem responder comentando aí embaixo, sem medo. Você, você é atrás da tela. Você que fuma maconha. Você acha que os rushes do arte, que as jogadas agressivas do arte, são mais vantajosas ou nocivas ao time da fúria? Você tem a sua opinião, o Fer tem a dele, eu tenho a minha. Iria revelar durante o vídeo, mas já adianto que talvez eu mude a ideia de alguns. O que eu vou mostrar é bizarro, assim. Parece que não, de tão bizarro que é. É um dos case mais altos que eu já vi no CSGO profissional. É bizarro. Bizarro. Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho. A primeira proposta de troca, uma faquinha, mano. E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net e como recompensa, ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios. E daqui pra frente, o cupom NUMUDAMAIS. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, no vídeo de hoje, as jogadas fakes de jogadores profissionais mais inteligentes do ano de 2022. Como assim jogar da fake, cachorro? Mano, fake no CS é quando você faz alguma parada que engana o seu adversário. Por exemplo, fake plant. É quando você só clica com a bomba, mas não planta. Você dá o clique só para o CT abrir, imaginando que você está plantando, só que na verdade você não está plantando, você só deu um clique e aí você, enfim, pega ele. Mas isso é o básico, isso é o que todo mundo faz. O que eu vou mostrar aqui hoje, nossa, impressiona. E também vai ensinar muita estratégia safada aí pra nós. Fnatic vs Faze, o Smuia estava avançado no tapete esperando ali um avanço TR. Avanço que não acontecia porque o Ropes estava ali parado só marcando, que é um dos jogadores mais experientes do cenário, se não o mais experiente que ainda joga ali em alto nível no Taerun Mundial. O Krims passa correndo pelo Smuia, fingindo que nem imaginava que tinha um TR ali. Isso, o Ropes, na fome da kill, foi pra cima e não imaginava que o Smuia estava ali cravado. Mano, nossa. Eu sou frio e calculista. O Ropes da Faze foi beitado, mas o Brook também da Faze, nesse 1x1 aqui, foi ele que beitou. Muito inteligente, de verdade. Ele se reposicionou de maneira tão rápida que o Dias nem imaginou que o Brook poderia estar um dos estados. O Brook ainda identificou ali o último oponente, errou o primeiro tiro, e sabendo que de lá o Dias não o escutaria, ele foi correndo sem freio pro céu. Faltando 15 segundos pro round acabar, o Cajun teve ali. Uma ideia de última hora sensacional. Ele quase já tinha morrido com a bomba nas costas, ou seja, ele e vários outros jogadores do Herói que já tinham sido espotados, repito, ele em específico com a bomba, e acabou fazendo um fake, que não era pra ser fake, mas acabou sendo um fake perfeito. Que eram quatro jogadores em direção a uma bomba, com a bomba sendo espotada, com o player da bomba quase morrendo e, mano, isso é louco. Bom, vamos ver, eles estão indo muito perto, 22 segundos, Patsy está indo forward, o timing é incrível, mas o spray não muito, e ele é tradeu por Yabby, 15 segundos no clock, e eles estão realmente indo para trás, Shush está abrindo isso, eles encontram um caminho para a bomba, Yabby, outro kill, eles ainda acham que isso é um ataque, eles ainda não têm ideia, oh, ele pode estar um pouco tarde, ele está apenas indo, oh, abaixo até o último segundo possível, é heróico para pegar a bomba, a próxima eu nem vou falar nada, deixaria aí vocês assistirem. Deve ter tempo para reposicionar as well. Aqui é algo mais incrível, ele realmente tem uma bomba e ainda um molotov, então se ele põe a bomba até agora, oh, ele está começando a voltar, ele está começando a voltar, 14 segundos, há o smoke, mas esse molotov, eles não podem extinguir, então eles estão indo para o topo de ele, e ele vai ter para a longa tempo, mas, theoretically, ele pode fazer um real damage, mas ele vai dar um pouco mais rápido, talvez um pouco mais tarde, eles ainda não têm tempo para o outro lado, although o kit, eu acho, é todo o caminho para o B-Hallway, então não é muito mais perto do momento, ok, talvez vocês não tenham entendido, eu vou explicar. Resumindo, rapaziada, resumindo, o cara estava aqui, sozinho, contra dois, poucos segundos de round, né, pouco mais de 30 segundos, enfim, e ele quer ir para B, só que, pô, tem dois CTs vivos, e ele sabe que, muito provavelmente, tem alguém B, ou talvez até os dois, e aí o que ele faz? Ele pega esse smoke e joga lá, essa smoke, cai no bombear, nem ele sabe onde caiu, mas, fez barulho, e os dois CTs que estão juntos, pensam assim, pô, se ele planta, é mais fácil dele ganhar um round, falta 30 segundos e ele jogou uma smoke na, vamos correr para lá, porque ele vai plantar lá, e aí, o TR, que já estava aqui, numa posição, né, muito próxima da B, só entra no escuro, cai no shield, limpando todos os pixels, quando ele vê ali que, realmente, tem um CT para lá, aí, meu amigo, aí ele planta e faz uma festa, papai, e, mano, dá para fazer esse smoke aqui na Mirage também, então, mano, pensa comigo, um X1, você e mais um CT, você vem aqui, tá ligado, aí você faz um smoke, mano, de qualquer jeito, aqui, assim, aí ela vai cair, ó, mano, caiu no CT, o cara vai correr para lá, aí você vem no shield aqui, tapete, pá, boladão, limpa o bombe, cai e, mano, faz o plant, tá ligado, dá para fazer o mesmo do A para o B, então, você vem aqui, joga, e olha onde vai cair, tá ligado, mano, é só para B, tá, velho, é só para reposicionar aí o adversário ao seu favor, e aproveitando que estamos com uma smoke na mão, vamos falar da play do art junto da fúria, take a deep breath, hold on, what is this, and a wall of smoke, never seen before, fúria have thrown an actual three wall of smoke, the diagonals are in, oh, this is why they don't do it, lads, I don't, I mean, there's, there's three different positions you have to stand in to throw them, oh, taiwu, cheeky bit of calf, maybe it's intentional, Alex, yeah, sure, man, nessa jogada temos duas possibilidades, uma onde a segunda smoke ali da passagem, para os jogadores descerem para o secret, foi feita de maneira errada, e a outra onde ela foi sim feita de maneira errada, porém propositalmente, fato é que nas duas o art foi genial, about the fúria throwing smokes outside, they never do it, and when they do it, they miss, I do believe it's intentional, like fúria is definitely capable of having some my games, next level strats, we talked about it before on different broadcasts, and you can see like this looks like it's supposed to be the wall of smokes, the l wall of smokes, right, one second, that's right here, but you know, there's a gap here, obviously, so what it's meant for, basically, is to have a guy stuck to, to watch this gap, right, and be careful about secret, and you can see how the second smoke falls, it adds a little bit of extra cover for them, if they want to go and sneak main, and that's exactly what they're doing, right, so if a player was, you know, here, they would all be focused on the gap, no one would really be watching, for this split, especially if this is something new, that fúria added, that they didn't do before, we can see the kill, Dupree, he's completely unawares, of that gap being open, they get a kill on Magisk, and they win a super easy round, you can see the score is 13-12, so if you ever needed, you know, for who didn't understand, that the game would be able to go, and that the game would be able to go, and that's what happened, and that's what happened, and really, I think that this was 100% intentional, 2022, rapaziada, os caras tudo é um jogo pra caramba, tá ligado, e mano, pô, fala pra nós Art, isso foi intencional ou não, nos responda, só ele pode nos responder, eu acho que foi. E o Fuse, que sabiam que os dois CTs, estavam no Bombe A, indo pro Bombe B, ele fez uma fake Smoke CT, porque assim, ele sabia que, ao fazer aquele Smoke, os caras do A escutariam, já rotacionando, imaginariam que era uma Smoke CT, logo, abririam com tranquilidade, né, pro CT, porque, enfim, tava smocado, mas na verdade não tinha Smoke, tá ligado, e aí mano, o Fuse tirou a diferença, e já era. Able to fall off, Scrox finds out, ele finds that as well, ele might save the round himself, 53 seconds though, the Bombe is on the way back to B, Fuse is gonna give himself a real chance on this, it's a peculiar Smoke, but fair enough, let's him play along the edge, and we'll call it whatever, because it doesn't matter, they're not that close. This is intentional, I think, because he wanted them to have a Sound Cue of a Smoke spawn, but they seem aware as now, JDC just gonna jump across, offers himself up, winnable now, Fuse, might be, as he played the edge of that one very well, rotates in, ruins, presets, didn't see the shoulder, did hit him, I don't think he knows though, so he's gotta back off, Insigniori will buy time, he's gotta go the other way, Insertion knows the situation, knows he needs to get the shot, but Fuse sets it up perfectly, and it's now 6 to 1. Well, there's some of that Nip Magic and the Sun Goblin. Inclusive, obviamente, não foi contra Pro Players, mas eu fiz algo muito parecido. Notar. 3x1, que eu fiz virar 3x2, sabendo que os outros dois CTs já estavam vindo, né, do Bomb A pro Bomb B, eu smokei o CT, fiz uma Flash Bang, mas não fui plantar, fui pegar o primeiro 1 pra tirar vantagem. QI, QI do Zayno, vai Zayno. CT, Ria? Acho que eu vi CT também. CT, Ria? Joga muito, cuzão. Joga muito, cuzão. Essa jogada, que vocês verão agora do Perfecto, é, disparadamente, uma das mais inteligentes que eu já vi na história do CSGO. Mano, a leitura de jogo que ele fez ali, poucas vezes, vimos algo parecido em toda a história do CSGO profissional. No X1 Perfecto vs Sushi, ele faz uma Smoke, ainda faz o barulho fingindo ele estar subindo pela moto e prevendo que nessa, o Sushi vai tentar marotar pra cima dele, comendo ali a Smoke, ele recua e pega o Sushi de costas. Essa leitura de jogo, é, é até difícil acreditar que o cara pensou em tudo isso durante a partida. É bizarro, mano. Mano, essa jogada do Alexib aqui não é pela fresta da Smoke. Vou explicar. A fresta da Smoke ali, o Alexib já sabia dela e o Alex também. O Alexib deu uns tiros de AK, fingiu que iria recarregar. Nessa, ele puxou a Desert Eagle, pois sabia que o Alex escutaria ele recarregando e iria pra cima pra tentar aproveitar, enfim, a frestinha ali na Smoke. E aí, nisso, o Alexib, mano, o desert Eagle, meu pai amado. Essa do Monesi impressiona. Essa do Monesi merecia um prêmio. Eu nunca vi alguém usar a Decoy com tanta inteligência. No mesmo momento que ele pulou ali em cima do seu aliado para pegar pezinho, ele jogou uma Decoy e assim que a Decoy soltou ali o primeiro fake tiro de Alpi, o CT imaginou que o Terry havia errado um tiro, foi abrir, mas não, esse tiro nunca existiu. O que o Monesi fez aqui foi brincadeira, mano, eu não acredito. Pra você aí que fala mal do Hooksy, quando ele jogava pela companhia da Game Flames, dá um ligue nisso. Ele morreu, mas antes conseguiu levar um jogador ali marcando uma posição teoricamente para proteger o Bombe A, sendo que os seus companheiros estavam plantando no Bombe B, mas pelo posicionamento do Hooksy, pelo que ele estava marcando e cuidando, os jogadores da Bad New Eagles foram pro Bombe A, né, buscar ali os oponentes, mas não, a Bomba estava sendo plantada na B. and get this plant down and B&E realize it, but look at this spot from Hooksy, this is everything, this position is absolutely everything in this round and he's only able to get one, now the re-rotation with 13 seconds, so many rotations, the players must be dizzy at this point, but the Bomb is about to get planted down and it could take a few moments here for them to realize, look at Synopsy, he's still headed to A, he still thinks this is the A-Bomb site, they're going through Donut, they're taking so much time. What a call, what a call, what a call from Copenhagen Flames, is it was Hooksy here in the rotation, it's like guys, go back right now, go back towards the B-Bomb site, because even if I get the kill and I get traded, they're still going to be continuing thinking it's A, there's no time, there is no time here for B&E, what a masterful call coming out from Copenhagen Flames, I don't think they've got, no, they don't have it, they don't have it, Syphon's going to get the kill, your money's not that great there guys, and they will lose every single one. and if a Bad New Wiggles was beitada in the last clip, here, they were able to be to be. Knowing that the Snap was standing there in the coqueiro and the Rigon was hanging out of the Alp to get the kill, they somehow needed to force the Snap to go there. It's this way that the GXX opened the Alp to show the only of the Alp to the guy that was there in the coqueiro in a way intencional to keep the kill with the kill. and then he opened and then... It's very good to have two Ops of their own, but... What route can they take back in? Oh, look at that. You see that? Yeah. Oh! Sabe quem também foi muito bem beitado nesse ano de 2022? O Simple. They haven't really been doing much over towards B. No John's ball comes down, Dexter's ready with the Ops. Ele abrindo pixel por pixel ali no Bombe B, viu uma HS jogada pelo CT e viu o mesmo no CT fazendo um pulinho ali pra pegar uma informação nisso. Ele foi abrir pra tentar pescar esse CT, porém, ele não esperava que o Dexter já estava em cima do tapete pra matá-lo. Mano, sensacional. E pra finalizar, o fake mais bem sucedido desse ano o fake mais bem sucedido do último Major, Major Hill. A Liquid já tava em choque, né? Perdendo ali por 13x11, um round muito importante, muito importante mesmo, porque já era o terceiro mapa de uma MD3. Caiu no fake, mas assim, literalmente, todos os jogadores. Aqui nesse caso foi 100% pressão. Os caras estavam com pressão, pô. Além de tudo que eu já falei, 13x11, último mapa de uma MD3, a Liquid já tava em desvantagem. E aí foi. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só lembrando, aqui no canal Pachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h19, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Rinho vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Pachão 1337. Fá, tchau. 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 Tchau.